Eu venho as sogras defender, de tudo o quanto tenho dito, pois que as sogras ofender, não é lá muito bonito. Ah, meus senhores, era uma pouca vergonha. Em todas as cançonetas que eu cantava, em todos os discos que eu gravava, as sogras andavam sempre comigo arrastadas pela rua da amargura. Havia a sogra que por minha causa, se não fugia para os infernos, é porque sabia que nem o diabo gosta de sogra. Para o paraíso elas também não iam, porque paraíso com sogra deixa de ser o paraíso. Mas isso acabou. Hoje venho fazer a defesa das sogras, essas boas e honestas criaturas que andam soltas pela cidade sem licença da prefeitura e da polícia. Sem as sogras não poderíamos ter a esposa querida, a deusa do nosso lar. É bem verdade que poderíamos ter a filha sem o contrapeso, como no açougue se compra carne sem osso. E venho defender as sogras porque sempre fui assim, pobre sim, mas honrado nunca. Quando eu vou visitar a minha sogra, tomo o bonde do jardim zoológico. Ela mora lá, não no jardim, ao lado. Ela me recebe com um sorriso que é uma dentada. O abraço que ela me dá é apertado para me matar. Mas tudo isso é meiguice sobral. Consegui domesticar a minha sogra tratando a filha dela, minha mulher, de pérola. É porque a sogra ainda não sabe, coitada, que a pérola nasce da ostra. Há quem goste de viver com a sogra por muitas razões, mas não se enganem. A razão principal, quase sempre, meus senhores, é o dinheiro dela. Mas há quem não possa ver sogra sem se benzer. Há várias receitas para não ter sogra. Primeira, não casar. Segunda, casar com moça órfã. Há ainda o recurso da bomba de dinamite, o trem da central, o estrangulamento, etc. E eu gosto delas. Perder uma sogra em todo caso é uma desgraça. E conservá-la viva é uma fatalidade. Mas hoje eu venho as sogras defender. De tudo quanto tenho dito. Pois que as sogras ofenderam. Não era muito bonito. Ah, meus senhores. Estou vendo daqui muito género que quer comprar este disco para se vingar da sogra. Mas não compra com medo de que a sogra lhe quebre o disco na cadeira.